O Jake, o Jake, vamos conversar aqui? Que é? Que é que você quer? Fala, vai, anda logo. Não tem todo tempo do mundo, não. O pessoal tá falando que você tá igualzinho o Júlio, sabe? Do canal Júlio e eu. É verdade? Peraí. Igualzinho não, igualzinho não. Nem tem como. Então, ele, ele tem a mulher dele, a gata dele, ele tem os filhotes gatinhos dele, entendeu? E o que eu tenho aqui? Eu tenho você, meu humano insolente, a minha humana, e o inútil do Simba, né? Ô louco, Jake, você tem tudo aqui na sua casa, você tem tudo. Sachês, é, ração, água, banho, carinho. O que mais você quer? Fala? Você tá muito folgado. Fogado nada. Peraí, deixa eu acabar de tomar banho e a gente conversa. Tá, mas você vai falar sobre o Júlio lá, tá? Por que você tá reclamando aí do Simba, das coisas aqui de casa, hein? Fala aí. Então, insolente, como eu tava dizendo, você viu o Júlio? Ele tem a gatona dele, tem os filhotes dele, tudo. Ele que manda na casa. Aqui em casa não. Aqui em casa eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir com o Simba. Aquele inútil. Aquele inútil. Nem tá aqui. Aí, o Júlio tem a gata dele. Os gatinhos dele. O BDS, tudo. É claro que ele que manda. Aqui em casa tem esse inútil do Simba. Tá, o que eu quero? Eu queria uma gatinha pra mim. Tá. É de pedir muito? É pedir muito? Aí você me traz o quê? Um cueca pra dentro de casa. É, mas o Júlio também tem o Juvenal lá, né? E aí? O Juvenal perturba ele. Né? Olha lá o Júlio lá. Tá de boa. É, mas não chega nem perto que eu tenho alguém em casa. Tá? Tem que ficar dividindo as minhas coisas com o Simba. Olha lá. Olha lá como que é a vida do Júlio. O Juvenal ficava fora. O Júlio fica com as gatas dele. Dentro de casa. E aí? O que você me diz? Lá veio o indústrio do Simba. Mãe, o que vocês estão falando de mim aí? Eu vi que tá passando o Júlio e eu vim assistir também. Tá vendo que eu tenho que aguentar? Olha aqui esse inútil aqui do meu lado. Esse solete igual você. Olha lá a vida boa dele. Dá uma olhada. Então, aí o que eu tenho aqui? Esse inútil aqui do meu lado. Me atrapalhando na minha frente que eu tô assistindo. O Júlio. E aí? O que eu tenho? O que eu posso fazer? Eu posso ficar e sonhar, né? Sonhar, né? Eu ouvi falar que você quer me castrar. Arrancar minhas bolas. O que? Arrancar as bolas? Eu só saio daqui. Vai. Sai daqui mesmo. Deixa eu terminar de assistir aqui. E sonhar aqui. Gostaram do vídeo, pessoal? Curta. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal.